Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o Nandinho, vai voltar a caixa tardendo Vai ir na penha, é baile de favela No complexo, é baile de favela Na chatuba, é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixota dela Vai no sapi, é baile de favela No doze, é baile de favela Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o Renan, cê vai voltar a caixa tardendo Vai, quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o WM, vai voltar a caixa tardendo Vai ir na penha, é baile de favela No complexo, é baile de favela Na chatuba, é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixota dela Ela vai, ela veio quente Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o Nandinho, vai voltar a caixa tardendo Vai, quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o Renan, cê vai voltar a caixa tardendo Vai ir na penha, é baile de favela No complexo, é baile de favela Na chatuba, é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tardendo Vai, não sabia, é baile de favela E no 12 é baile de favela MC João, é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tardendo Vai, não sabia, é baile de favela HIT 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 СИ HAL ROBERT, ROBERT 2 LANÇAS A TOMAR NO CU NESSA PORRA Aaaaaaah!